Paz Paz É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais um Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor que a gente fez Só mais Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL